Amém, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor desta noite, amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10 Segunda-feira passada vimos o capítulo 9, agora estaremos vendo o capítulo 10 que fala mais sobre o estado presente de Israel no capítulo 9 nós vemos como foi a sua eleição, o seu chamado por Deus para ser seu povo santo e agora no capítulo 10 vamos ver qual foi o erro de Israel e aprender também com o erro de Israel para que nós, como igreja de Jesus, gentios não cometamos os mesmos erros aos quais Israel cometeu porque tem um ditado que diz que o todo não aprende com o seu próprio erro o inteligente aprende com o seu próprio erro e o sábio aprende com o erro dos outros então toda a escritura foi inspirada por Deus e foi escrita para que nós sejamos instruídos e que sirva para nosso exemplo, tanto para copiar aqueles que acertaram para imitar aqueles que agradaram a Deus e para não imitar e não cometer os mesmos erros e equívocos que aqueles que cometeram erros e equívocos contra Deus Romanos, capítulo 10, verso 1, a seguir, diz assim a palavra de Deus irmãos, o bom desejo do meu coração, Paulo dizendo e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus mas não com entendimento, conhecimento porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça não se sujeitaram à justiça de Deus queridos aqui nós vemos alguns erros de Israel já no começo deste capítulo de número 10 Paulo aqui já vai dizer alguns erros de Israel o primeiro erro de Israel é que eles não queriam a salvação por que eles não queriam a salvação? você já parou para perguntar? porque eles já se consideravam salvos por isso eles não queriam a salvação por isso quando Jesus vem à terra eles não aceitam a Jesus por quê? porque na mente deles na mente dos pariseus das autoridades judaicas dos próprios judeus eles já eram salvos eles já eram melhores do que os gentios já eram melhores do que os samaritanos já eram melhores do que os romanos eles já eram os tais eles já eram, como diz a linguagem de hoje eles já eram os caros então eles já se achavam salvos por quê? somos descendência de Abraão somos eleitos de Deus somos o povo escolhido de Deus portanto já somos salvos por isso então eles rejeitaram o Messias o Salvador em João, no capítulo de número 1 no versículo 11 diz a palavra de Deus se você quiser abrir aí e ler é um versículo muito, irmãos forte muito forte porque se você parar para olhar na ótica de Deus esse versículo é forte João, capítulo 1, verso 1 só o verso 1 é a mesma coisa que o pastor Josué ele tem uma fazenda lá em Navaré lá tem os empregados dele tem os filhos e as filhas dele moram lá e de repente ele vê um filho dele especial lá na fazenda para ajudar eles ali só que quando aquele filho especial chega àquela fazenda aqueles fazendeiros aqueles outros filhos e filhas aqueles empregados eles mandam ele embora maltratam ele e mandam ele embora foi exatamente isso que o povo de Israel fez com o seu Messias Deus enviou o seu rei o seu príncipe o seu senhor e eles fizeram isso aqui veio para o que era seu e os seus não o receberam isso é uma verdade, irmãos que muitos se não entenderem isso não conseguem compreender a Bíblia Jesus veio primeiramente aos judeus a ordem de Jesus para a evangelização se você abrir os evangelhos eram primeiras ovelhas perdidas de Israel ou seja, quando Jesus enviou 70 discípulos a missão dos 70 meu Deus primeiro procurai as ovelhas perdidas de Israel ou seja não era para ele ir até os gentios era primeiro a Israel se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 1 até o capítulo 10 vai nos falar como surgiu a evangelização mundial primeiro Jesus disse vocês vão receber o poder do meu espírito vão ser testemunhas tanto em Jerusalém Judéia Samaria e até os povos de Israel mas primeiro foi Judéia primeiro foi Jerusalém Israel Judéia tanto que a igreja está lendo bem Jerusalém mas quando então os judeus começam a rejeitar o evangelho perseguem com a primeira morte de Estêvão apentejando Estêvão então perseguem a igreja e são dispersos então se cumpre a palavra ele veio para o que era seus os seus rejeitaram então agora os discípulos eram de Samaria e até hoje foi até os confins da terra o evangelho de Deus por quê? Jesus veio para o que era seus mas os seus já se achavam suficientes já se achavam salvos já se achavam capazes então rejeitaram o Messias rejeitaram o Salvador mas dentre os judeus a maioria rejeitou mas houve uma minoria que aceitou a Jesus em Lucas capítulo 2 do verso 25 a 38 nos conta a história de duas pessoas ali um por nome Simeão e uma viúva por nome Ana quando o menino Jesus entra no templo o Espírito Santo tinha revelado a esses dois que eles veriam o Messias e eles veriam o Messias e eles se alegram porque eles esperavam os São Messias se você conversar com um judeu hoje se você tiver oportunidade eles ainda estão esperando até hoje Jesus eles estão esperando até hoje o Messias vir para então cumprir as promessas feitas aos patriarcas e ao rei Davi mas ele já veio mas os seus não receberam por que não receberam? porque já se achavam salvos já se achavam salvos por sua própria bondade como diz o texto aqui por sua própria justiça eles não se sujeitaram à justiça que vem de Deus e quantas e quantas pessoas estão hoje no nosso século estão confiando na sua justiça para a salvação na sua bondade ah eu sou uma pessoa boa eu já ouvi isso várias vezes você já ouviu essa frase eu sou uma pessoa boa não faço mal para ninguém então eu acho que meu lugarzinho lá no céu está guardado Deus guardou o meu lugar no céu só que as obras irmãos elas são insuficientes para salvar um homem as obras são incapazes de salvar um homem o único que pode salvar um homem é o que nós estamos aprendendo pela palavra é Jesus é o salvador é o que nós vamos ver nesse próprio capítulo então Israel já se achava salvo eles não tinham uma necessidade de salvação e isso é tão sério na bíblia irmãos que nós vamos ver as parábolas que Jesus ensina do filho pródigo e do fariseu só vou falar duas aqui brevemente a do filho pródigo ensina realmente isso o irmão mais velho ele não aceitava ali a salvação do irmão mais novo ele não aceitava a reconciliação ele não quis participar da festa Jesus contou aquela parábola para mostrar como era o coração dos judeus em relação aos gentios em relação às outras pessoas aos outros povos eles não aceitavam porque eles já se achavam bons ele mesmo disse o irmão mais velho mas pai eu faço tudo que o senhor me manda eu sou obediente a tudo que o senhor me manda e o senhor nunca me deu nada ou seja ele achava que era perfeito mas não era perfeito meu Deus meu Deus voltava a conhecer o pai porque se ele conhecesse o pai ele teria se alegrado quando o seu irmão se reconciliou novamente se ele conhecesse o pai ele saberia que tudo que era do pai também era dele mas ele servia por legalismo somente ele servia por uma falsa humildade assim também o fariseu o fariseu o judeu levantava-se em pé e orava e dizia Senhor eu te dou graças porque sou desimista porque oro tantas vezes por semana jejuo e não só como aqueles ladrões como aquele publicano pecador mas a Bíblia diz que o publicano quando foi orar ele se humilhava diante de Deus ele se humilhava e a Bíblia diz que ele se humilhou e foi justificado mas aquele que se exaltou foi humilhado então esse era o recado do povo judeu ele diz não tinha necessidade de salvação porque não tinha porque já se achavam salvos você vê isso na oração do fariseu de superioridade ao publicano você vê isso na parábola do filho código e na própria vida de Jesus Cristo que foi crucificado pelo seu povo que foi negado pelo seu povo e que foi rejeitado pelo seu povo porque o seu povo já se achava suficiente já se achava salvo Israel já se achava salvo na cabeça deles os gentios estavam perdidos eles estavam salvos quando eles também estavam perdidos talvez será que hoje a igreja moderna a igreja evangélica não está cometendo o mesmo erro dos escolhidos de Deus dos israelitas já se achando salvo se achando que aqueles que estão no mundo estão perdidos quando elas mesmas ainda não conheceram o seu Deus ainda não conheceram o poder do evangelho o poder da salvação porque ainda elas estão servindo a mamão infelizmente o Caio Fábio homem de Deus ele disse uma frase que eu gostaria de repetir aqui ele disse assim sobre este evangelho moderno que está sendo pregado as igrejas do evangelho de prosperidade o evangelho light ele disse assim sobre esses líderes deste evangelho ele disse assim há um só mediador entre Deus e os evangélicos mamão olha só que frase forte que frase forte aí você vai falar isso para os evangélicos hoje que só que gosta das coisas que vão ter eles ainda vão se achar não nós já somos salvos temos a marca da promessa somos de Deus mas na verdade eles nunca morreram para o velho homem e nasceram de novo para uma vida cristã com Cristo diante de Deus então estão cometendo o mesmo erro de Israel o segundo erro está no versículo 2 do capítulo 10 porque eles dão testemunho de que tem zero de Deus mas não com entendimento eles tem zero por Deus eles tem cuidado por Deus pela religião pela fé em Deus pelo culto a Deus mas não tem com entendimento ou seja eles tem mas com ignorância eles tem mas não de acordo com o que a palavra ensina não de acordo com o que a Bíblia ensina nós vemos isso quando Jesus vai comer com seus apóstolos apóstolos e os fariseus então se escandalizam porque os apóstolos eles não lavavam as mãos para comer como os fariseus e a tradição deles mandavam então a Bíblia diz o que? que os fariseus murmuraram e diziam por que que você Jesus e seus apóstolos não segue a nossa tradição não segue os nossos costumes e Jesus disse olha o que contamina o homem não é o que entra mas é o que sai e outra coisa vocês estão invalidando a palavra de Deus por causa da vossa tradição é como o profeta Isaías disse esse povo honra-me com os lados tem até zelo mas o seu coração não tem entendimento está longe de mim assim eram os israelitas assim eram os escolhidos de Deus eles tinham zelo por Deus mas não por Deus meu Deus meu Deus o maior exemplo disso para ficar claro para os irmãos é Paulo não pense você que Paulo na sua mente no seu coração achava que estava fazendo mal quando ele estava perseguindo a igreja para a mente dele no coração dele judaico farisaico no coração dele que era amante do povo de Israel amante do judaísmo na cabeça dele ele estava fazendo bem ao seu povo estava eliminando uma seita de Israel estava acabando com o tal de Jesus com o tal de cristianismo a qual professava uma outra fé uma outra filosofia na cabeça dele estava fazendo bem estava eliminando o mal da sociedade ou seja ele tinha zelo por Deus mas não com entendimento e quantos hoje tem zelo por Deus mas não com entendimento quer as coisas de Deus mas não com entendimento quantas e quantas vezes já ouvi frases de pastores e não foi um foi vários eu quero encher a igreja e este zelo por Deus de encher a igreja sem o entendimento bíblico fez eles deixarem a coisa ficar feia deixarem a lavante pessoas em sexo antes do casamento em cima do púlpito pessoas em fornicação em cima do altar louvando pregando mundanismo entrando pra dentro da igreja promessas de prosperidade sem respaldo bíblico e tantas e tantas coisas que eu poderia falar aqui carnaval de Jesus arraiá de Jesus balada gospel que tem lá no Rio de Janeiro que tem em São Paulo que é um é é um negócio que eu tenho zelo pelos jovens da minha igreja pelos jovens de Deus então eu não quero perder isso pro mundo então eu vou fazer uma balada gospel onde eles vão vir aqui vai ter os links só que não vai ser o core eles vão ficar dançando a noite inteira em músicas funk gospel porque tem vocês não sabem tem funk gospel rap gospel eles mudam só o ritmo e assim eles fazem do seu jeito sem entendimento do que é um culto a Deus do qual é a vontade de Deus porque irmãos porque qual é o compromisso nosso como pregadores pastores você como cristão é fazer o que nós achamos certos ou fazemos o que dá certo ou o que é certo porque nem tudo que dá certo é certo dá certo hoje eu fazer um monte de coisa pra encher a igreja dá certo mas quando estiver diante do senhor irmãos é o que eu quero ver se é certo ou dá certo aí é que nós queremos ver dá certo Davi disse vamos catar um cavalo um poes aí vamos catar a arca da leste e vamos trazer pra Jerusalém vai dar certo vai ser bênção e eles fizeram mas não deu certo porque era errado porque a arca não deveria ser carregada em carruagens deveria ser carregada nos ombros dos levitas e o que aconteceu Deus julgou Davi e aquele que estava ali foi morto quando tocou na arca indevidamente a arca de Noé eu gosto muito da arca de Noé Noé deu as medidas o tamanho a altura a espessura disse assim olha Noé você vai construir assim assim e assim você não vê Noé dentro do palpite olha Senhor eu acho que essa arca vai ficar muito comprida muito alta acho que eu preciso colocar mais uma janela aqui mais um vasinho de flor ali não Noé a Bíblia diz fez tudo conforme o Senhor lhe mandou Noé fez fala por duas vezes em Gênesis 6 e em Gênesis 7 mas o que acontece hoje é como Israel se você ler o profeta o livro do profeta Jeremias é o que vai mais recatar o coração dos israelitas porque era um povo duro era um povo de duro sembrante Deus mesmo disse a Jeremias Jeremias quando você for pregar a eles eles são duros na queda mas eu vou fazer você mais duro do que eles já leu esse versículo é forte esse versículo você vai lá e diz pra eles não adianta vocês dizer que tem o templo que Salomão construiu vocês estão salvos porque se vocês não se converterem a Deus vivo Deus vai queimar esse templo e vai destruir e Deus destruiu o templo por quê? porque eles tinham zero por Deus mas não com entendimento eles tinham zero pelas escrituras se tem um povo que conhecia de Bíblia eram os fariseus eles conheciam a lei eles tinham zero pela lei tanto zero que eles tinham que eles colocaram mais um monte de reto em cima dado que já tinha eles aumentaram mais um monte o julgo então ficou pesado por isso quando Jesus chega na graça e diz vinde a mim vocês que já estão cansados do julgo da lei do julgo dos fariseus do julgo do pecado porque o meu julgo é suave do pardo elétrico por quê? porque pelos seus eles mudaram invalidaram transtornaram modificaram a palavra de Deus do seu jeito da sua forma de pensar e houve então a bagunça irmãos então isso é muito perigoso irmãos nós temos erro de Deus mas não com entendimento porque levam os alfamatismos quantas pessoas que vão orar e que oram oram o pastor José já conhece oram 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 no monte só que vão lá só para profetizar um para o outro para revelar um para o outro é o zelo por Deus que se torna o fanatismo por quê? porque se tivesse o mínimo de conhecimento bíblico eles vão ver que quando nós vamos orar é para orar é para buscar Deus é para se humilhar é para interceder e não para ficar tentando revelar a vida de todo mundo profetizar e sempre são profecias vazias que não tem fundamento na palavra de Deus por quê? eles tem zelo por Deus eles vão até o monte vão orar mas sem entendimento do que estão fazendo sem entendimento do que é um culto racional então quantas pessoas cometem os mesmos erros de Israel por quê? falta de entendimento da palavra de Deus Jesus disse vocês errais pois não conhecem a escritura nem o poder de Deus então quando nós não conhecemos a palavra de Deus só vai acontecer uma coisa errar vamos errar e vamos errar muito e feio e perigosamente para ter a salvação da nossa alma então é necessário você que está aqui nesse culto de ensino não só se concentrar com esse culto de ensino de segunda-feira mas que a tua sede por Deus de aprender da palavra de Deus seja muito maior do que uma segunda-feira à noite seja terça-feira seja quarta quinta sexta sábado domingo você tenha comunhão com Deus e tenha comunhão com a palavra desse Deus lendo na sua casa buscando entendimento buscando a sabedoria de Deus através de jejum e orações e mesmo examinando as escrituras porque você vai até poder ter zero por Deus até estar em todos os cultos até jejuar desimar ofertar ser um missionário ser um pregador ser um pastor mas pode estar sendo sem entendimento como Israel terceiro erro de Israel o terceiro versículo porquanto não conhecendo a justiça de Deus procuraram estabelecer sua própria justiça não se sujeitaram à justiça de Deus eles eram orgulhosos o mais forte de Jesus na minha opinião a sua opinião dos irmãos quando ele vai falar com os líderes religiosos da época Mateus 23 fala sobre os fariseus é uma das mensagens pregações e ensinos mais fortes de Jesus por quê? porque ele vai tocar exatamente nessa ferida o orgulho e a hipocrisia que os judeus tinham por que tinham? porque eles se achavam melhores do que os outros melhores do que as outras pessoas hoje eu fico muito chateado com o estado que a igreja elogênica está o rumo que está tocando por que hoje os elogênicos batem nos idosos batem nos espíritos batem nos macumbeiros mas pode ver que eles não batem neles mesmos pode ver que quando a palavra vai pro lado deles ah, isso aí já não é pra mim ah, esse pregador aí eu não quero ouvir mais não ah, essa igreja aí não é de Deus eu vou procurar uma que não toca na minha ferida é assim que está acontecendo hoje é o orgulho é o orgulho o mesmo orgulho que Israel tinha ah, mas onde você está tirando isso? na própria Bíblia Jeremias tocou na ferida de quem? dos babinônicos ou dos judeus? e quem foi orgulhoso? dos babinônicos ou judeus? judeus Jesus tocou na ferida de quem? dos samaritanos ou dos judeus? por que que crucificaram ele? João Batista Paulo por que que os judeus perseguiam Paulo? porque Paulo tocava na ferida deles então Deus nos chamou irmãos pra isso Deus te chamou pra isso não foi somente pra tentar remendar uma coisa que já está rasgada não Jesus nos chamou pra dar pano novo e vinho novo vinho velho roupa velha não tem jeito não tem remendo sim nova vida novo caráter nova criatura este é o evangelho não é o evangelho que dá certo mas é o evangelho que é correto que é certo e que é bíblico o evangelho que dá certo não vai dar certo irmãos no dia do juízo final de Deus infelizmente a maioria vai ficar então hoje as pessoas elas desprezam a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça por que existe em várias religiões você já parou pra perguntar isso? por que existe em várias religiões? porque é o homem orgulhoso tentando se salvar é o homem orgulhoso tentando se salvar pela religião pelas boas obras pela caridade e por tantas e tantas coisas é como Israel é a mesma coisa estão tentando se salvar pela sua própria justiça e não se sujeitam à justiça de Deus qual é a justiça de Deus? eu vou repetir pra você a justiça de Deus que está lá em Romanos 3º capítulo e 1 capítulo 5 é Cristo Jesus que morreu por nós sendo nós ainda pecadores esta é a justiça de Deus para nós esta é a justiça de Deus para a humanidade por que a justiça de Deus? porque o homem é justo e o único que trouxe a justiça de Deus para esta terra foi Jesus Cristo através da sua morte nós temos a justiça dele em nós e somos justificados da ira de Deus é o único jeito é o único método de salvação João 14,6 vai deixar isso claro 1 Timóteo 2 versículo 6 vai deixar isso claro que ele é o único mediador que ele é o único caminho a única verdade a única vida em ato dos apóstolos também vai dizer que não há um nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos a não ser Jesus ele é o único que pode salvar todas as outras tentativas são orgulho são hipocrisia são vaidadas por que? porque não podem se sujeitar a justiça que vem de Deus versículo de número 4 versículo 4 aqui vamos ver o quarto erro de Israel no versículo 4 diz assim porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê ora Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo o homem que fizer as coisas viverá por elas mas a justiça que é pela fé diz assim não digas em teu coração quem subirá ao céu isto é a trazer do alto a Cristo ou quem descerá o abismo isto é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo mas que diz palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração esta é a palavra da fé que pregamos a saber se com a tua boca confessais ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo visto que com a coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação porque a escritura diz todo aquele que nele crer não será confundido porquanto não há diferença entre judeu e grego porque um mesmo é o Senhor de todos rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como está em Joel queridos aqui Paulo vai dizer outro erro dos judeus que eles interpretavam erradamente a lei eles interpretavam erradamente a lei de Deus em Gatas terceiro capítulo abre aí Gatas terceiro capítulo verso 24 para que a lei veio? veio para isso aqui Gatas terceiro capítulo verso 24 Gatas terceiro capítulo verso 24 diz assim de maneira que a lei nos serviu de aia para nos conduzir a Cristo para que pela fé fôssemos justificados mas depois que a fé veio já não estamos mais debaixo do aio ou da lei o que que é aio? a minha bíblia de estudo aqui traz um negócio traz o significado da palavra aio aio significa um servo que tomava a conta das crianças e que era seu guardião até que se tornassem maduros o suficiente para se tornarem legalmente filhos o mesmo acontece conosco depois que a fé chega não estamos mais sobre um aio ou a lei tornando-nos filhos ilegalmente livres do aio ou da lei pela fé em Jesus Cristo então o aio era tipo um tutor era aquele que cuidava do filho até ele se tornar homem para estar pronto por exemplo o filho de um rei era criança não poderia ser rei então qual era o aio a função do aio era ensinar ele educar ele até ele ser homem suficiente para então poder tomar posse do trono e governar então a lei serviu somente para isso os seus rituais seus simbolismos seus mandamentos todos eles depois outro dia uma outra série de estudos nós vamos estudar os símbolos de Jesus Cristo todos os símbolos no tabernáculo havia a Arca da Aliança o símbolo de Jesus o candelabro a luz do tempo era o símbolo de Jesus a mesa dos pães da proposição o ministério sacerdotal o ministério profético o ministério de rei tudo se referia a Jesus o filho de Deus perfeito então tudo que era da lei serviu somente de condutor diário para levar até Cristo Jesus é isto o que Paulo está dizendo mas os judeus não conseguiram enxergar isso eles não conseguiram enxergar em Jesus o Messias prometido nas escrituras eles não conseguiram enxergar em Jesus o cumprimento das promessas e das profecias de Isaías de Jeremias de Moisés e de tantos outros homens de Deus salvos de Davi que falavam de detalhes da vida de Jesus eles não quiseram aceitar eles rejeitaram a justiça de Deus rejeitaram e estudaram tantas escrituras que acabaram fazendo a sua própria lei se esquecendo da origem da palavra de Deus em Mateus 23 Jesus vai dizer algo muito interessante vocês fariseus são hipócritas vocês dão o dízimo do coenho e do cominho mas vocês não interpretam a lei corretamente vocês nem crenciam o principal da lei que é a justiça misericórdia a fé o amor fazer estas coisas sempre tira aquelas o que Jesus estava querendo dizer para os fariseus vocês interpretam a lei e se preocupam com as minúcias da lei porque um fariseu é tão fiel a Deus no dízimo se ele tivesse uma plantação na casa dele de abóbora ou de verdura ele separava uma décima parte daquela verdura e levava para o templo para o sacerdote comer porque vocês não sabem o dízimo também do antigo testamento não se referia somente ao dinheiro mas se referia a parte da colheita que eles tinham então os fariseus eram assim eles eram legalistas eles se preocupavam com as minúcias mas quando eles viam um leproso ou quando eles viam que uma pessoa precisava de ajuda no dia de sábado eles não tinham coragem de estender a mão para ajudar e ainda condenavam Jesus que ajudava as pessoas no dia de sábado achando que Jesus não estava guardando sábado então nós vemos aí irmãos que a lei a lei está mata quando você vai ler lá em Coríntios eu vi vários evangélicos falarem besteira eles sobrem no culto e dizem porque a lei está mata e o espírito é que vive e fica só que eles não ele não acontece o que Paulo está dizendo se você ler o contexto qual que é a lei ele está falando do ministério da lei o ministério da lei matava condenava mas o ministério de Cristo do espírito da vida vivifica restaura converte salva por quê? porque a lei não podia salvar a lei só podia mostrar o caminho Jesus veio e ele é o caminho a lei mostra o caminho Jesus é o caminho Jesus não mostra o caminho para nós ele é o caminho a verdade e a vida está vendo a diferença da lei da graça? em João capítulo 1 diz a lei foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo nosso Senhor a lei então era insuficiente olha a diferença aqui vamos ver aqui as diferenças da justiça da lei e a justiça da fé a justiça da lei era exclusiva para judeus a justiça da fé é para todos a justiça da lei era baseada em obras quais eram as obras que nós lemos aqui era a obediência total à lei que infelizmente ninguém conseguiu obedecer também a justiça da fé é somente pela fé a justiça da lei trazia justiça própria ou seja a pessoa se auto justificava a justiça da fé a justificação de Deus ou seja é graça de Deus então agora não vai para o homem salvar e para Deus a justiça da lei não pode salvar a justiça da fé traz salvação a justiça da lei obedecer ao Senhor a justiça da fé invocar ao Senhor a justiça da lei conduz ao orgulho que é o caso de Israel a justiça da fé glorifica a Deus porque quando o homem olha para a cruz ele vê que ele não merecia para o céu não merecia ser salvo mesmo assim Deus o fez então o nome dele somente é glorificado por isso a primeira dica salvação é pela graça para que ninguém se glorie ou seja não pense em você que vai chegar alguém no céu e vai se gloriar por estar lá não o único que vai ser glorificado é Deus o único que vai ser exaltado é Deus todos que entrem pelas portas da cidade santa vão saber que estão lá pela graça de Jesus Cristo pelo favor e merecido de Jesus Cristo pelo perdão e pela misericórdia de Cristo ninguém vai entrar no céu lá dizendo olha eu estou aqui porque eu jejuei porque eu orei porque eu sou bom não todos estavam lá porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre essa é a justiça irmãos que vem pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor o que eu acho interessante aqui que Paulo usa uma comparação olha quem subiu ao céu quem desceu a terra lá se lembra de Deuteronomio vocês irmãos já leram quando Moisés vai falar para os israelitas de Deuteronomio olha vocês não diram que essa palavra está longe de vocês nem que ela está lá no fundo do mar porque ela está perto de vocês esta lei que eu estou escrevendo Moisés diz agora um novo mudou agora não digam que Cristo está lá no céu ou que desceu lá na terra ele está perto a palavra dele está perto é a palavra da fé que pregamos a palavra da fé esta palavra que pregamos aqui irmãos é a palavra da fé ou seja não é uma palavra de intelectual não é uma palavra de vou te dar uma prova mas é uma palavra de fé ou seja se você crer você é salvo se você não crer já está condenado então este evangelho que pede provas eu preciso de provas que Deus existe se Deus não curar eu não creio nele se Deus não abrir a porta ele prende para mim eu não creio nele se Deus não fizer isso aquilo, aquilo outro eu não creio nele isso já não é a palavra de fé a palavra das obras é a palavra dos incrédulos porque a palavra da fé primeiro cremos para depois Deus fazer um milagre primeiro cremos para depois ver a glória de Deus primeiro cremos e acreditamos no evangelho da salvação de Deus a palavra então está perto quem chegar nos céus e dizer olha eu estava longe do evangelho não a palavra está perto de nós a saber versículo 9 se com a tua boca confessares ao Senhor se você com a tua boca confessar ao Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos será salvo você já creu nisso hoje que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida que Jesus Cristo é o Senhor do teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos então será salvo visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação olha que versículo lindo como diz a escritura todo aquele que lê e crer não será confundido porque Deus não é Deus de confusão agora a maravilha do evangelho porque não há diferença entre judeu e grego porque um mesmo é Senhor de todos rico para com todos os que o invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo a salvação então não é por obras é pela fé em Jesus Cristo nosso Senhor é por invocar o nome do Senhor é por crer de todo o coração na sua expiação na sua morte na sua ressurreição então haverá a salvação a solução agora para a rejeição e uma palavra missionária do versículo 14 ao 17 vai falar sobre isso a solução para fazer para pregá-los para os judeus e também a obra missionária esses versículos são lindos versículo 14 ao 17 esses versículos são conhecidos por toda a igreja são versículos de missão como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram e como ouvirão se não há quem pregue e como pregarão se não forem enviados como está escrito conformosos os pés dos que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas mas nem todos obedecem ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus versículos missionários versículos que nos ensinam sobre a obra missionária a obra de Deus como então se temos que invocar o nome do Senhor para ser salvo como invocarão aquele de quem não crer e por que as pessoas não creram porque não teve pregadores e por que não teve pregadores porque não foram enviados e por que não foram enviados aí que está a resposta aí que está a questão por que não foram enviados a negligência dos líderes então aqui é um princípio missionário aqui no Brasil estamos cheios de igrejas mas se você estudar vai na internet pesquisa sobre países da África países da Ásia China Índia Iraque Arábia Saudita Arábia Saudita tem menos de 1% de cristão dentro daquele país a China é o país mais populoso do mundo a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e o paganismo e a idolatria naqueles países são tremendamente divulgados o evangelho ali é muito pouco aceito e na China é pior do que a Índia ainda é muito mais perseguido então você vai em países como Iraque em países do Egito até hoje os cristãos são queimados dentro da igreja por pregar o evangelho pelos muçulmanos pelos fanáticos do islamismo e o que a igreja brasileira tem feito quanto a isso nós vemos infelizmente na televisão pastores brigando entre eles pelo horário de TV é verdade você acha que é brincadeira minha é coisa que tem na minha cabeça mas teve pastores que eu não vou falar aqui o nome por ética que tomou um horário do outro porque eu disse mas vou falar vou falar porque tem que dar nome aos cavalos às vezes aquele apóstolo do Valdomílio Santiago o Silas Malafaes tinha um programa da Band ele foi lá ofereceu para o dono da Band uma quantia a mais de dinheiro para tomar o programa dele do ar é isso que está acontecendo hoje e eles não estão preocupados com a salvação dos outros mas estão brigando com eles brigando como teve a briga da Record com o Edir Macedo líder da Universal com o Valdomílio por causa de fiestes enquanto as pessoas estão perecendo e quando eles enviam muitas das vezes ajuda ao missionário se é que estão enviando é só para divulgar o nome da igreja deles mas não para pregar o evangelho mas para pregar uma teologia da prosperidade agora me diz se a teologia da prosperidade funciona lá na África eu queria conversar com eles um dia e desafiar eles então vocês estão dizendo isso aí então eu aconselho com vocês a abandonar tudo aqui no Brasil vão lá Somália o país mais pobre do mundo vão lá pregar a teologia da prosperidade vamos ver se isso que vocês estão pregando é bíblico ou é antibíblico vamos ver se Deus vai multiplicar os pães lá se o negócio vai prosperar então nós vemos irmãos que essa teologia da prosperidade na maioria das vezes está prosperando só quem está em cima do púlpito quem está em cima do púlpito está vendo de BMW de carro zero de carro importado está vendo de avião de helicópteros enquanto muitos que estão sentados aí estão passando necessidade estão desempregados estão com filhos doentes e nem esses líderes sabem o nome dessas ovelhas não sabem nem o nome nem que eles existem então nós vemos a diferença do bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas do ladrão e mercenário que quando vem o lobo ele sai correndo porque a interesse dele é na lã esse evangelho da prosperidade esse amor ao dinheiro que os evangélicos não temos nesses últimos dias não estão preocupados com missões com salvação de almas estão preocupados somente em ter uma vida boa na terra o cristianismo hoje a promessa é essa venha para a igreja o marketing da igreja na televisão é esse venha para a igreja aceite a Jesus tudo vai ser bom na sua vida sua família vai ser um abenço você vai ter um emprego bom se você é empregado poderá virar patrão se você é isso poderá virar aquilo você vai ser feliz vai ser realizado Deus vai realizar os seus sonhos e eu não vi na bíblia nenhum versículo que diz que Deus vai realizar os nossos sonhos eu vi um meio semelhante que diz deleita-te no Senhor e ele concederá os desejos do teu coração mas se você interpretar este versículo ele significa isso quando a pessoa se deleita em Deus então o coração dela está em quem? em Deus então quem vai colocar o desejo do coração dela vai ser? Deus então Deus vai realizar os desejos do coração da pessoa mas como que Deus vai realizar o desejo de tanto materialista que tem hoje em dia de tanto avarente que tem hoje em dia de tantas e tantas pessoas que só pensam nos bens materiais só pensam na prosperidade na terra alguns até dizem eu não quero morrer não eu acho que o céu é aqui na terra para mim está tão bom aqui na terra que o céu parece que é aqui não tem perseguição sobre eles não tem cruz para carregar a Bíblia é clara irmãos a Bíblia diz que o mundo nos odeia a Bíblia diz que aqueles que querem viver em Cristo serão perseguidos então tem uma frase verdadeira que os pastores antigos dizem é verdade se tudo na tua vida estiver ocorrendo bem fique esperto se alguma coisa pode estar errada alguma coisa se não tem perseguição se não tem provação se ninguém te persegue se o mundo não te odeia alguma coisa ou você está agradando o mundo ou agradando as pessoas eu não sei aí cabe você e Deus mas Paulo aqui está dizendo que deve haver pregadores eles devem ser enviados e sustentados por aqueles que viam conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas eu sei que todo mundo aqui não é pregador mas eu sei que tem irmãos e irmãs que pregam a palavra de Deus aqui vai um conselho de Deus para vocês Charles Harden Spurgeon disse assim para o filho dele meu filho se Deus te chamou para ser o pregador do evangelho eu ficaria triste ao ver-te reduzido ao rei vou repetir se Deus meu filho te chamou para ser o pregador do evangelho o arauto do evangelho eu ficaria triste meu filho ao te ver reduzido a um rei que seja um rei de uma nação eu ficaria triste porque maior glória maior responsabilidade maior glória é para o arauto do evangelho pregador das boas novas do que para o rei o advogado o presidente da república porque eles lidam com coisas terrenas e passageiras os pregadores do evangelho lidam com coisas que nunca terão fim céu e inferno salvação de almas vida eterna e quando chegar naquele dia estará nas mãos as almas que ganhou para Jesus Cristo isso que é a maior glória formosos são os pés daqueles que alucinam a paz as boas novas de salvação que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador formosos são os pés os pés não são formosos daqueles que se apressam para enriquecer daqueles que se apressam para o mal daqueles que se apressam para correr a corrida da vida a corrida que todo mundo corre mas os pés são formosos daqueles que pregam a palavra de Deus missão esta que anjos queriam o anjo Gabriel o anjo Miguel os arcanjos Serafins queriam estar aqui no meu lugar hoje pegando esse microfone e pregando para vocês os anjos queriam pregar mas a Bíblia diz que Deus não os permitiu porque deu essa missão ao homem prova disso é Pedro a Bíblia diz que os anjos apareceram a cor neve e o anjo poderia ter pregado para a cor neve o evangelho mas o que o anjo diz para a cor neve vai procurar Pedro e ele vai anunciar para você a salvação ele só deu a mensagem mas ele não poderia pregar o evangelho por que? porque esta missão foi dada aos homens é a maior honra que um homem pode ter é pregar é ser o embaixador de Jesus na terra é ser um pregador da palavra de Deus mas ninguém está crendo mas a Bíblia diz mas nem todos obedeceram ao evangelho pois Isaías diz Senhor quem creu na nossa pregação lá em Coríntios Paulo vai dizer mais forte ainda porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem mas para nós que cremos é salvação e poder de Deus em Romanos 1.16 Paulo diz não me envergonho do evangelho nem de pregar o evangelho porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê então ser o pregador do evangelho é uma honra dada por Deus é um presente dado por Deus e também é uma responsabilidade dada por Deus porque se maior honra é do que ser um rei um pregador do evangelho o rei tem uma grande responsabilidade não tem? e se o rei fazer um erro? e se o rei resolver falar umas palavras erradas e entrar em briga com outro rei quantos inocentes vão ter que morrer pela guerra desse rei? quanto mais a responsabilidade é de um pregador da palavra de Deus e tudo aquilo que sai da boca dele de todas as atitudes e testemunhos dele e dela porque as pessoas estão olhando para nós e a Bíblia diz que somos uma carta lida por todos então devemos fazer jus a esta honra que Deus nos deu de pregar a palavra de Deus de pregar o evangelho e como disse Paulo ai de nós se não nos anunciarmos o evangelho de Deus quatro motivos para a igreja enviar missionários quatro motivos porque a ordem vem lá do alto em Marcos 16 versículo 15 Jesus disse ire por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura então a ordem vem do alto a ordem não vem de baixo a ordem vem de cima Deus mandou pregarmos o evangelho a toda criatura todos os povos línguas e nações por que devemos pregar o evangelho segundo motivo o cramor aqui de baixo em Lucas 16 27 diz que o homem chamava e dizia olha pai manda o missionário pregar para a minha família na terra manda alguém ou manda eu mesmo manda a Lázaro então há um cramor ali embaixo há um cramor pelas missões quantos e quantos estão no inferno hoje e ora no inferno ora Senhor salva minha esposa salva meus filhos eu estou aqui mas envia missionários para salvar eles envia alguém para salvar eles mas a Bíblia diz que no inferno a oração não é respondida se nós pudéssemos entender as profundidades dessa palavra as profundidades dessa notícia que está chegando aos nossos ouvidos agora de bilhões e bilhões de seres queimando nas chamas e orando para que missões sejam feitas na terra há um cramor na terra há um cramor no inferno há um cramor naqueles que estão de fora há dos capítulos 16 versículo 9 Paulo vai dormir tem uma visão e a visão disse assim passa a Macedônia Paulo e nos ajuda nós estamos precisando de socorro quantas almas quantos casais quantas famílias quantas pessoas nesta cidade estão em depressão estão cramando por socorro estão cramando quantas pessoas na fazenda quantas pessoas que nós nem conhecemos estão cramando por socorro cramando por salvação e nós temos a palavra nas nossas mãos para pregar nós temos autoridade para expulsar demônios e curar enfermos temos autoridade para ser embaixador da mensagem do rei dos reis e senhor dos senhores quarto motivo porque somos a compulsão interior em 2 Coríntios 5 14 Paulo diz o amor de Cristo nos constrange ou seja a compulsão interior o chamado de Deus o amor pelas almas o amor pela obra de Deus vai compulsionando o nosso coração para que amemos o próximo amemos os inimigos amemos as almas 10 carmões por missão no céu Isaías capítulo 6 quem enviarei quem há de ir por nós que você faça como Isaías eis-me aqui senhor envia-me a mim na terra Jeremias passou a serra findou o verão nós ainda não estamos salvos no inferno cramando pela salvação de seus parentes e familiares a missão é urgente missão não está no coração de Deus missão é o coração de Deus Deus é um Deus missionário Deus quando chamou Abraão chamou Abraão para fazer missão porque ele disse olha Abraão em ti serão abençoadas todas as famílias da terra o desejo de Deus não é amaldiçoar sua criatura não é lançada no inferno porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos o desejo de Deus para com a sua é um bom desejo um desejo de amor de paz porque quando Cristo nasce na terra o que os anjos vão louvar glória a Deus nas alturas e paz na terra de boa vontade os homens a quem Deus quer bem Deus quer abençoar todas as famílias em Cristo mas por que não acontece porque os homens não creem no evangelho ou porque muitos ainda nem ouviram do evangelho tem pessoas que nem sabem o que é Jesus sabia disso tem pessoas que não sabem tem pessoas que a Coca-Cola chegou em mais países e as pessoas sabem o que é Coca-Cola mas não sabem o que é Jesus se você for lá você tem que começar do Beabá do Beabá do Beabá do Beabá porque elas nem sabem o que é Jesus nem tem acesso a Bíblia nas suas línguas na Índia existem 600 dialetos falados no Paraguai ali tem uma pastora amigo nosso que é o Fábio ele faz missões para os guaranis também é um povo de uma língua de difícil acesso há várias línguas de alentos indígenas na África em que as pessoas nem tem a Bíblia traduzida na sua língua ainda não tem acesso a televisão nem a rádio nem a internet então o que devemos fazer a obra é grande é como disse Jesus grande é a Seara são poucos os sem preços rogai ao Senhor da Seara que envia sem preços a tarefa é grande é árdua e quando nós olhamos pela ótica de Deus parece impossível mas é possível a Deus que Deus desperte a igreja brasileira os líderes brasileiros para as missões porque a grande realidade infelizmente é que o Brasil os crentes brasileiros só estão preocupados com os crentes brasileiros só estamos preocupados com a nossa barriga mas estamos esquecendo que existem pessoas em todas as línguas que precisam também das boas notícias mas como que vão? até o desejo de ter mas não tem suporte não tem suporte para missionários como que o missionário vai somente pela fé e vai lá se ele não tem um suporte não tem uma ajuda é difícil é como o Paulo diz como pregarão se não forem enviados se não houver suporte se torna difícil e acaba morrendo no campo de batalha porque a fé vem pelo ouvir o ouvir a palavra a palavra de Deus o único jeito de você tiver fé não é ver a notícia do jornal ou do fantástico ou as fofocas do dia mas é ouvir e ler a palavra de Deus então você vai ter fé para seguir o que Deus quer uma frase quanto a lição diz assim você não deseja que outros sejam salvos então você mesmo ainda não está salvo tenha certeza disso eu vou repetir para cair a ficha você que está aqui sentado hoje na igreja não deseja a salvação dos teus vizinhos a salvação daqueles que trabalham com você a salvação de pessoas você não deseja que os outros sejam salvos então você não foi salvo ainda tenha certeza disso porque quem prova da salvação da água que Jesus dá esta água nele vai fazer uma fonte que ele vai jorrar para outras pessoas também que ele vai espalhar para outras pessoas as boas notícias da salvação quando o endemoniado de Gadara foi salvo foi liberto ele não se calou mas por toda a decápolis por aquelas dez províncias e cidades ele pregou e disse que Jesus tinha vindo por ele por quê? porque foi salvo quem é salvo não se cala quem prova de ter uma vida de paz com Deus de alegria em Deus de um nome escrito no livro da vida de ter os pecados perdoados de ter o fardo suado o jugo leve essa pessoa não consegue se calar de tamanha grande salvação misericórdia e amor de Deus para com ele isso é maravilhoso vamos continuar versículo 18 ao 21 é a última parte 18 ao 21 diz assim mas digo porventura porventura não ouviram? sim por certo pois toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os cumpis do mundo mas digo porventura Israel não soube? primeiramente diz Moisés eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo com gente e sensata vos provocarei a ira em Isaías ousadamente diz em Isaías 65 diz assim fui achado pelos que me não buscavam fui manifestado aos que por mim não perguntavam mas conta Israel diz todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contra a gente então aqui nós vamos ver os resultados da rejeição de Israel Israel é culpado no verso 18 isso deixa bem claro eles conheciam a Deus e mesmo assim o rejeitaram o rejeitaram então se tornaram culpados e o que aconteceu então verso 19 e 20 Deus então se voltou para os gentios e através de nós somos Deus nos colocou para trazer ciúmes a Israel para que eles se voltem para Deus também e recebam do mesmo manjar maná do pão vivo que nós recebemos porque Israel recebeu o maná dado por Moisés a igreja recebe o pão vivo que desceu do céu Israel recebeu o sangue do cordeiro nos umbrais da porta para não ser morto pelo anjo da morte a igreja recebeu o sangue do novo testamento o sangue da nova aliança porque como disse Jeremias a velha aliança vai ficar para trás eu vou fazer uma nova aliança com os homens vou colocar minha lei e as minhas palavras no seu coração é a nova aliança é a nova lei é a graça é a dispensação do Senhor e Salvador para nós isto é cumprimento da profecia de Moisés e de Isaías que está lá em Deuteronômio e também Isaías capítulo 65 verso 1 Deuteronômio 22 verso 21 que Moisés vai falar o que? vai falar que o povo vai rejeitar Deus então Deus vai provocar o ciúme deles através dos gentios e Isaías é mais forte ainda Isaías eu quero até que vocês abrem Isaías 65 1 profeta Isaías tem pessoas que acham que ele só profetizou a vinda de Jesus mas ele foi um profeta que profetizou o nome de um rei que ele nasceu chamado Sir foi um profeta que profetizou a vida a segunda vinda de Jesus tanto quanto a primeira foi um profeta que profetizou novos céus e nova terra que profetizou a salvação dos gentios foi um profeta que profetizou a morte do rei põe hora tua casa que vai morrer mas ele orou então Deus ali acrescentou então tem várias profecias de Isaías para as outras nações e essa aqui é uma profecia muito interessante vai falar de um povo que não era judeu Isaías era judeu e falaram para os judeus mas olha só o que Isaías vai falar aqui fui buscado pelos que não perguntavam por mim isso é eu e você não buscávamos a Deus não perguntávamos por Deus não queríamos saber de Deus mas ele nos buscou fui achado por aqueles que não me buscavam a um povo que não se chamava do meu povo ou seja que não era judeu eu disse eis-me aqui depois vai falar sobre Israel que era um povo rebelde fui buscado pelos que não me buscavam fui buscado então que interessante aqueles que não buscavam a Deus que eram rejeitados por Deus passaram então a buscar e aqueles que eram foram rejeitados porque não se enquadraram no que Deus mandava na sua palavra então isso é muito forte e é muito interessante e porque hoje estamos vivendo nesta época Romanos 11 25 diz assim porque não quero irmãos que ignoreis este segredo para que não presumais de vós mesmos que o endurecimento de Israel veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado até que a abundância dos gentios haja entrado agora uma profecia do final dos tempos de Jesus Lucas capítulo 21 essa profecia do final dos tempos de Jesus olha o que ele vai dizer Lucas 21 24 este é o tempo da nossa geração Lucas 21 24 vai falar sobre a perseguição de Jerusalém e algo muito interessante e cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos e Jerusalém será pesada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem ainda não completou o que é o tempo dos gentios então eu não entendi irmão vou explicar para você da época de Moisés até João Batista foi a época da lei e Jesus viveu sobre a lei guardou a lei e observou a lei para ser o sacrifício perfeito de Deus mas depois da morte e da excluição de Cristo a ascensão de Cristo e a inauguração da igreja entrou na outra dispensação da graça como os judeus que eram da lei rejeitaram a graça rejeitaram Jesus então se tornou o tempo dos gentios quem é o gentios é toda a humanidade sem contar os judeus é o tempo dos gentios e o que Jesus disse que a volta dele que a restauração de Israel para a vontade de Deus como Jesus você sabe disso mas até que o tempo dos gentios se compreste qual é esse tempo? o tempo que muitos gentios vão se converter a Deus sejam egípcios arábios russos alemães brasileiros africanos europeus americanos canadenses indígenas todos os gentios vai muitos deles se converterão povos de todas línguas de nação se converterão até se completar o tempo dos gentios quando só Deus sabe nós não sabemos somente ele sabe então haverá a vida do filho do homem novamente para reinar na terra então a rejeição de Israel foi a nossa salvação esse é o estado presente de Israel hoje há guerras ali o povo sofrido quando nós vamos orar ore por Israel a Bíblia diz nos salvos que devemos orar pela paz em Jerusalém que sejam prósperos todos aqueles que a amam então devemos amar o povo judeu amar e orar pela salvação deles porque por eles veio o Messias e por eles Deus vai operar maravilhas nós vamos ver isso no capítulo 11 se a queda deles foi bênção para nós Paulo vai dizer no capítulo 11 próxima segunda quanto mais a restauração deles será riqueza para todo mundo então capítulo 11 é lindo eu vou falar um pouco também sobre o reino de Jesus na terra por mil anos que vai se cumprir a promessa a Israel aonde haverá paz e prosperidade na terra e as bênçãos de Deus serão tão grandes que não tem como descrever com palavras humanas a Bíblia diz que como as águas cobrem o mar a terra vai se encher do conhecimento do Senhor quando Cristo estiver reinando uma terra e quem vai reinar com ele na terra a igreja vai reinar com Cristo na terra então isso é muito forte não perca segunda-feira que vem para você saber desses assuntos que são importantes para a nossa vida o verso 21 para encerrar aqui de capítulo 10 mas contra Israel diz todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente Deus teve muita paciência com Israel mas por eles o rejeitaram então Deus os rejeitou temporariamente porque eles serão restaurados ainda e Deus anseia pela restauração do seu povo o povo de Israel Deus espera e aguarda a restauração do povo de Israel amém nós vamos nos colocar em pé nessa noite